Sonhe com o que desejar Vá aonde o coração te levar Seja quem você quer ser A vida é uma só E o único vivê-la é você Busque aquilo que te faz feliz Desafie o mundo, não desista por um tris A vida é curta, um sopro no tempo Aproveite cada momento Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nesta jornada só temos uma vida Vamos viver com felicidade Encontre forças na dificuldade Beleza na simplicidade E mesmo na tristeza Um raio de esperança Na dança da vida Nossa perseverança Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nesta jornada só temos uma vida Nesta jornada só temos uma vida Nossa perseverança Grande vale no horizonte Seja a estrela que ilumina a fonte Porque a vida é preciosa e bela Faça valer a pena com uma aquarela Temos uma chance de brilhar 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 Na dança da vida, nossa perseverança Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nesta jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Encontre forças na dificuldade Beleza, na simplicidade E mesmo na tristeza, um raio de esperança Na dança da vida, nossa perseverança Grande vale no horizonte Seja a estrela que ilumina a fonte Porque a vida é preciosa e bela Faça valer a pena com uma aquarela Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nesta jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Encontre forças na dificuldade Beleza, na simplicidade E mesmo na tristeza, um raio de esperança Na dança da vida, nossa perseverança Temos uma chance de brilhar Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nesta jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Encontre forças na dificuldade Beleza, na simplicidade E mesmo na tristeza, um raio de esperança Na dança da vida, nossa perseverança Grande vale no horizonte Seja a estrela que ilumina a fonte Porque a vida é preciosa e bela Faça valer a pena com uma aquarela Amém